Mas do resultado dessa eleição municipal, esse resultado, que nós só vamos saber depois do dia 6 de outubro, esse resultado vai definir uma nova correlação de forças, quem venceu e quem perdeu, quem cresceu e quem diminuiu. Isso vai definir a próxima eleição para governador e até para presidente. Então, se a pessoa pensa hoje, ah, vou votar no candidato tal, não, mas esse candidato aí, como é? Hoje, a pessoa agora na eleição municipal, ela tem que votar com um olho lá na frente também, na eleição de 2026. Porque o governador que ela elegeu, ou o senador, ou o deputado, o pessoal que vai disputar a reeleição em 2026, ele depende muito do resultado dessa eleição municipal. Dependendo do resultado, você está fortalecendo um tipo de composição de forças ou outro tipo de composição de forças. Você está enfraquecendo alguém e está fortalecendo alguém. Então, você tem que calcular. Eu, se eu quero fortalecer o campo político tal, eu tenho que votar nos candidatos A, B, C, D. Se eu quero fortalecer o outro campo político, é E, F, G, H. Então, esse cálculo é consequência de uma maturidade política do povo brasileiro. À medida que o povo brasileiro fizer esse tipo de cálculo, não votar apenas por uma razão menor. Ah, o cara ali, ele resolveu um problema ali e tal, eu devo isso a ele. Tá bom, é um critério. É, você vai votar no político que te ajudou, te fez isso, mas esse é um critério. Tem os outros critérios que você tem que considerar também. Você está fortalecendo quem aí? Quem é? Que tipo de sistema de forças você vai fazer crescer ou você vai fazer diminuir? Você vai fortalecer ou você vai enfraquecer? Que tipo de sistema de forças você vai fazer... Música 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 Tchau.